Música Bom dia turminha, terça-feira e hoje a próxima atividade muito bacana para vocês É uma atividade musical, nós vamos conhecer um personagem Quem aí conhece a Dona Baratinha? Quem aí sabe cantar a música da Barata? Vamos ouvir com a Pro e aprender? Vamos lá! A Barata diz que tem um anel de formatura Ó, 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 ela tem o pé peludo Ó, 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 ela tem o pé peludo Olha lá, Ruzinho! A Barata diz que tem sete saias de piló É mentira da Barata, ela tem é uma só Na, 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 ó, 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 ela tem é uma só Na, 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 ó, 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 ela tem é uma só A Barata diz que tem é sapato de fivela É mentira da Barata, o sapato é da mãe dela Na, 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 ó, 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 o sapato é da mãe dela Na, 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 ó, 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 o sapato é da mãe dela Ó, 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 ó Muito bem! A Pro vai deixar a musiquinha aí pra vocês Cantarem, aprenderem a dançar também E agora a Pro vai ensinar a vocês A fazer um fantoche da Dona Baratinha que assim a nossa dança vai ficar muito mais divertida. Vamos lá aprender? Muito bem, infantil. Aqui na postila de vocês, explorar em atividades, página 11. Olha lá as crianças brincando de roda. Elas estão cantando uma música, a música da dona Baratinha, que a Pro acabou de ensinar vocês. Olha lá. A barata diz que tem. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira a da barata? A barata diz que tem um sapato de fivela. É mentira a da barata? O sapato é da mãe dela. Vamos com a Pro? O sapato é da mãe dela. O sapato é da mãe dela. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira a da barata? Ela tem a cascadura. Rá, 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 rá. Ela tem a cascadura. Espero que vocês tenham aprendido. Enquanto a mamãe ler para vocês este poema, vocês vão passando o dedinho aqui igual a Pró fez, ok? E olha lá, as crianças estão brincando e nesse jardim tem uma baratinha. Quem está conseguindo ver a Dona Barata aqui? Vamos encontrar? Olha lá quem achou. Muito bem, ela está bem aqui, escondidinha. Quando vocês encontrarem a baratinha, vocês vão fazer um círculo na baratinha com a canetinha. E agora a Pró vai ensinar vocês a fazer este fantoche de baratinha. Olha lá, Dona Barata, para vocês cantarem e dançarem com a baratinha. Vamos precisar então de uma folha sulfite branca, cola, tesoura, palitinho de sorvete, e tinta marrom, que é a cor da baratinha. Como a Pró não tinha tinta marrom aqui, a Pró fez uma mistura, olha, eu coloquei um pouquinho de tinta verde, um pouquinho de tinta vermelha e ficou assim, ó, marrom. Para fazer este fantoche, nós vamos utilizar o dedo de carimbo, tá bom? Primeiro, o dedão, para fazer o corpinho da barata. Olha lá, infantil, coloquem o dedão na tinta marrom e pressionem na folha, ó. Aperta bem e mexe de um lado para o outro. Olha o corpinho da barata. Agora, nós vamos usar o dedo indicador, esse aqui, ó, de apontar, para fazer a cabeça da barata, que é menorzinha. Olha lá, em cima do corpinho, pressiona, ó, aperta bem. Olha o corpinho da baratinha aqui. Nós vamos esperar secar. Depois que secar, a mamãe com a canetinha vai fazer a mãozinha, o pezinho, a anteninha, o rostinho. Vocês podem ajudar, tudo bem? Depois a mamãe vai recortar em volta da baratinha e vocês vão colar o palito de sorvete. Olha lá, aqui atrás. E estará pronto o fantoche de vocês. A Pró espera que vocês se divirtam muito com a dona baratinha. Se quiserem fazer um monte, é bem legal também. E pode colocar no jardim, tá bom? Um beijo e até amanhã.